Fé, Paz e Amor Chico Xavier, Emmanuel Estudando o Perdão, Emmanuel O Pai Excelso esculpiu potencialmente na alma de todos os seus filhos A beleza e a sublimidade da sua lei a expressar-se não somente em amor infinito para todos os seres Mas igualmente em dignidade para todas as criaturas Em razão disso, a misericórdia divina atende a múltiplos meios de auxílio Desdobrando-os em favor dos espíritos sofridores e transviados Promovendo a criação de obstáculos que refazem a esperança De lutas que desenvolvem faculdades entorpecidas De aflições que impulsionam a procura da paz e de dores que recuperam e reeducam Todavia, o entendimento mais obtuso e a sensibilidade mais empedernida Em acordando o dia para a realidade Contemplam a si mesmos e suspiram pela respeitabilidade espiritual Que legitima o selo da elevação E o primeiro impulso que lhes orienta o novo roteiro É justamente aquele do homem irrepreensível Que busca o resgate dos próprios débitos Levantando o caráter perante a luz Ainda mesmo que a dívida lhes reclame séculos de tormento Ao tormento se entregam Renovados e confiantes Na certeza de que o tempo, como graça de Deus Lhes facultará possibilidade e socorro para que se refaçam O perdão na vida, qual ocorre na organização bancária do mundo Será empréstimos de recursos Moratória, benevolente, reforma de compromissos E aval generoso e nobre Com bases na solidariedade e na tolerância Porque, em verdade pura, consciência nenhuma Quando voltada ao bem Deseja inocentar-se E, agora, hoje ou amanhã Consagra-se a pagar seus débitos no mundo Para reerguer-se Limpa Ante a justiça eterna Que coroa de luz quem lavou Por fim O mal das suas próprias contas Em seitio por seitio O mal das suas próprias contas 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 O mal das suas próprias contas